Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Luciano Zafir, após perder movimentos e ser intubado em hospital, implora por ajuda de Xuxa. Luciano Zafir, ex-companheiro de Xuxa e pai de Sacha Meneghel, o ator Luciano Zafir, aos 52 anos, passou por uma série de exames após inflamar o nervo ciático, foto, reprodução. O ator, além dos problemas de saúde com o nervo ciático, também enfrenta uma crise financeira. Luciano Zafir passa por uma situação bastante delicada de saúde. Em um comunicado publicado nas redes sociais, o famoso, de 52 anos, contou que chegou a ser intubado no Instituto da Dor e Reabilitação Acelerada, no Rio de Janeiro. Cuidando da saúde sempre. Estou com o ciático inflamado, disse o veterano, após ser submetido a uma série de exames. Em uma entrevista à revista Caras, ele já havia falado a respeito do assunto, que tirou parte de seus movimentos. É uma grande luta. Começou há um ano e eu fiquei de cadeira de rodas. Mas agora voltou. Isso está me causando um ganho de peso. Não posso fazer nenhum esporte porque dói. Está muito difícil, mas é algo tratável, declarou o artista. Luciano Zafir. O ator Luciano Zafir precisou passar por um procedimento em decorrência de uma inflamação no nervo ciático, foto, reprodução barra e Instagram. Luciano Zafir passa por crise financeira e pede ajuda para Xuxa. O galã está fora da TV desde sua participação na novela Os Dez Mandamentos, da Record, em 2015. Por causa disso, não mantém emprego fixo e chegou a revender produtos de uma marca de cosméticos, segundo o colunista Léo Dias, do portal Metrópolis. Já de acordo com o repórter Alessandro Lobianco, da RedeTV, o ator estaria morando com a atual esposa e os filhos pequenos em um apartamento emprestado por Xuxa, que teria decidido ajudá-lo nesse momento. Apesar da separação no passado, eles mantém uma ótima relação de amizade, principalmente pela herdeira, Sasha Meneghel. Apesar da separação no passado, eles mantém uma ótima relação de amizade, principalmente pela amizade, principalmente pela amizade e amizade e amizade, principalmente pela amizade e 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 amizade.